Olá pessoal, tudo certo? Então vamos aqui, móveis, né? Então eu fiz um gasto hoje de manhã, aqui ó, vantagem da versão Pro, sinceramente eu não uso nem todos os... o que é oferecido pela versão gratuita, então nem quero saber. A minha ideia realmente é quanto eu ganho e quanto eu gasto. E aqui ó, fica aqui 100% ou menos, se eu conseguir, né? Em janeiro é meio difícil com IPT ou IPVA e etc, mas a gente vai tentar. Então o que eu vim mostrar aqui ó, eu fiz uma... uma despesa no cartão ó, SMS pra importar. Aqui ó, gastei R$5,90 no... no lanchinho que eu fiz, certo? Então aqui ó, clico. Você pode ignorar, rejeitar. Despesa no crédito, aqui ó, mas aí você vai precisar ser premium, tá? Não é o nosso objetivo. Vem aqui, cartão de débito. Cartão de débito, tudo bem. Então tem o SMS do banco, que eu sou correntista. Tudo que eu gasto no cartão de débito vem pro meu celular. Então aqui... Vou colocar aqui. Fiz um lanchinho, né? Olha lá, alimentação, mas... ó, você pode criar. Ó, aqui eu mais gasto com bike, cachorro e alimentação, né? Porque gordo sabe como é que é. Olha lá, os outros aqui foram criados, tipo, corte de cabelo pra saber com que frequência eu faço isso. Então, beleza. Vim aqui, lanche. Olha lá, ele cresceu. Então eu tenho despesas R$5,90. Tenho R$924 pra gastar ainda. Olha lá, o valor gasto. Então eu já gastei 0,39% do meu orçamento, tá? Estamos no dia 2, é. Tá caminhando bem. O que eu acho interessante é essa parte motivacional aqui, ó. Frases inspiradoras. Eu nunca fui pobre, apenas sem dinheiro. Ser pobre é um estado mental. Estar sem dinheiro é apenas uma situação temporária. É. Beleza. Certo? É isso, assim, você adiciona. Adiciona. Eu não gosto de cartão de crédito porque você pode ter a surpresa no final do mês, tá? Eu realmente gasto no cartão de débito. Porque ainda configurei a conta em que se, por exemplo, se eu tivesse R$5 na conta, não seria autorizado. Certo? Então minha conta não fica negativa, nem que eu queira. Diz que toda vez que eu ligo no banco, eles querem me oferecer cheque especial, porque eu não tenho nada. Nem quero. Certo? Então aqui você vai lá e criou uma despesa importando. Certo? É isso que eu vim mostrar. Valeu, gente. E até o próximo vídeo. Fui.